Olá para vocês que estão acompanhando a nossa feira das profissões online esse ano aqui na Uniplac. A Uniplac não pode trazer você para dentro do campus, mas nós estamos indo até você. Comigo agora, coordenador do curso de letras, professor Cadu Carlos Eduardo Canani, que vai falar um pouco desta profissão que envolve o mundo da comunicação, o mundo das linguagens, o mundo dos idiomas. Professor Cadu, muito bom te ter aqui e conosco os nossos jovens. Olá Débora, olá a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui e trazer informações a respeito desse curso tão importante da Uniplac, que é o curso de letras, comemorando neste ano 50 anos de história. Muito bem, um curso que faz parte desde o iniciozinho da Uniplac, a Uniplac com 61 anos, o curso de letras com 50 anos. Com toda essa credibilidade, professor Cadu, do curso de letras, dá uma resumida para quem está nos ouvindo, lá para os nossos jovens, quais as áreas de atuação, como funciona o curso de letras da Uniplac. Então, o curso de letras, ele é interessante para um jovem que tem aquele perfil interessado pelo universo da leitura, pela literatura, pela aprendizagem de outros idiomas, né? E, por meio do nosso curso, então, há esse universo de possibilidades abertas para que eles possam aprimorar os conhecimentos realizados aos aspectos da área da linguística, da literatura, das línguas estrangeiras, né? E de todo o processo de comunicação humana como um todo. Então, a área de estudo, basicamente, é essa. E a área de atuação do profissional de letras, basicamente, ela parte, né? Como outros cursos de licenciatura, então, a primeira área de atuação é a sala de aula, tanto de escolas públicas quanto particulares, do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e do ensino médio, né? Do primeiro ao terceiro ano. E também há a possibilidade de atuação, por exemplo, em escolas de idiomas ou em escolas particulares, especificamente. Mas nós temos diversos egressos do nosso curso que também atuam em outras áreas, né? Que têm filiação com as temáticas que são aqui estudadas. Como, por exemplo, a área da tradução, da revisão de textos. Alguns egressos chegam a trabalhar, inclusive, nos serviços de secretariado executivo, né? De alguns órgãos públicos ou particulares, especificamente. Também há essa área de atuação na parte de produção de textos, para jornais, veículos de comunicação. Ou até mesmo a produção, né? De contos, crônicas, romances, dentro da esfera editorial, né? Da área da literatura propriamente dita. É, nessa esfera toda que você está falando, professor Cadu, o curso de letras da Uniplac, ele oferece duas habilitações. Como é que funciona isso? Então, quando nós recebemos, né? Acadêmicos no curso de letras, eles acabam cursando disciplinas voltadas para a língua portuguesa e suas respectivas literaturas, e a língua estrangeira, que é a língua inglesa, e também suas respectivas literaturas. Então, há todo um enfoque nessas duas línguas, em relação aos aspectos linguísticos, culturais, né? Que acabam subsidiando, então, os nossos acadêmicos a terem essas duas habilitações e essas duas possibilidades de atuação. Então, por exemplo, na área do magistério, eles podem atuar tanto como professores de língua portuguesa ou professores de língua inglesa, dependendo da necessidade, da demanda, da oportunidade que eles tenham, ou da preferência profissional de cada um. Sobre isso, a gente tem a pergunta aqui da Bruna Prestes. A Bruna quer saber, pode ser espanhol? Então, Bruna, é uma pergunta também interessante e recorrente. Já há alguns anos, nós não temos mais o oferecimento da habilitação em língua espanhola, né? Então, o curso de letras da Uniplac oferece habilitação em língua portuguesa e língua inglesa nesse momento. Mas, como a gente costuma dizer, quando você se habilita no curso de letras e numa língua estrangeira como o inglês, naturalmente isso favorece a aprendizagem de outros idiomas. E isso pode ser feito até mesmo aqui na Uniplac por meio dos nossos cursos de extensão. Então, no momento, por exemplo, nós temos um curso de extensão em língua espanhola acontecendo que acaba fortalecendo essa formação dos nossos acadêmicos, né, Débora? Então, é interessante responder para Bruna e para todos os outros que tenham essa dúvida de repente. No momento, então, nós não temos habilitação em espanhol, somente em língua portuguesa e língua inglesa, mas isso não quer dizer que dentro da Uniplac ela não possa ter acesso a esse outro idioma. Uma outra pergunta com relação às habilitações vem do Daniel Cunem. Ele diz assim, ambos idiomas são estudados juntos ou vai acontecendo de maneira alternada? Como é que funcionam essas aulas? Então, na grade do curso de letras, em todos os semestres nós temos disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa. Então, começa lá na língua portuguesa 1, língua inglesa 1 e vai até a língua portuguesa 8 e a língua inglesa 8, né? Aí vai variando basicamente os níveis de aprendizagem, os conhecimentos que são trabalhados em cada uma delas. Então, é um processo concomitante, né? E não há possibilidade de escolha. Por exemplo, eu vou fazer somente a habilitação em língua portuguesa. Então, a habilitação dupla é obrigatória nesse caso. Então, eles precisam cursar o inglês e o português. Simultaneamente. É um processo gradativo e todas as disciplinas, as outras disciplinas do semestre, elas vão contribuindo também para a formação desse profissional. em relação a essas duas disciplinas mais articuladoras de cada semestre. O Daniel também quer saber se o curso é totalmente presencial e o tempo de duração do curso. Então, o curso de letras, ele tem uma duração de oito semestres, né? Então, são quatro anos. E as aulas, elas ocorrem de modo presencial, né? Então, assim como os demais formatos de curso da Uniplac, então, as aulas ocorrem basicamente de segunda a quinta-feira, de modo presencial aqui na universidade. E na sexta-feira, aí, as aulas, né? Da disciplina institucional, que é em educação à distância. Mas aí, apenas uma disciplina por semestre. E as principais disciplinas? O que que o nosso jovem vai estar estudando durante esses quatro anos? Então, além de língua portuguesa e língua inglesa, né? Que são as disciplinas básicas de todo semestre, eles também têm a oportunidade de trabalhar com disciplinas voltadas para a área de linguística, fundamentos da linguística, linguística aplicada, produção de texto, outras disciplinas de formação mais geral e pedagógica, como políticas públicas na educação básica, profissão docente, didática, pesquisa e prática pedagógica. E aí, algumas disciplinas que também têm um foco, mais especificamente, em aspectos culturais de outras línguas, né? Então, há disciplina de literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura anglo-americana. Há também disciplinas, então, mais voltadas para esses aspectos que permitem que os nossos acadêmicos tenham essa formação voltada para a área dos conhecimentos linguísticos, da área de filologia, de produção de textos. Então, é um leque bem interessante de disciplinas que torna a grade do nosso curso também muito dinâmica, né? E uma premissa básica do curso de letras é, basicamente, a questão da leitura, que é muito importante. Então, eles podem se aproximar dos diferentes estilos e períodos literários, principalmente da literatura brasileira, da literatura portuguesa e da literatura anglo-americana, como eu já mencionei. Cadu, e a parte de estágio, como é que funciona? Obrigatoriamente, existe o estágio para que o aluno que vai trabalhar de dia, vai estudar à noite, como é que funciona o estágio nas escolas, já que estamos formando professores? Então, esse é um dos diferenciais, né, do nosso curso também, especificamente. Os acadêmicos, eles participam de atividades de estágio ao longo de quatro semestres, né? Então, no quinto e no sexto semestre, eles vão acabar se aproximando da realidade das escolas e vão estagiar no ensino fundamental, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, e nos sétimos e oitavos semestres, eles estagiam nas turmas de ensino médio. Mas aí, ao longo desse formato, até pela quantidade de escolas que nós temos na região, né, há muitas possibilidades de eles se organizarem em grupos, de repente, se não residem em lajes, nas próprias cidades onde residem, ajustando os horários à sua realidade, inclusive, profissional. Certo. Porque nós sabemos que muitos dos jovens já trabalham, né, naturalmente. Então, é uma experiência bem interessante, porque aí eles vão trabalhando com os conhecimentos teóricos e, a partir ali do quinto semestre, eles já vão vivenciando isso no dia a dia das nossas escolas, né? Na verdade, essa aproximação, ela ocorre, né, por meio do formato da grade dos cursos de licenciatura da Uniplac, desde o primeiro semestre, mas aí ela é aprofundada por meio do estágio, a partir do quinto semestre, no curso de letras. Então, se nós pensarmos assim, se for pensar sobre isso, o curso de letras, apesar de ser um curso teórico, ele é absolutamente prático. Teoria e prática, teoria e prática sempre, desde o início. Exatamente, porque aí os conhecimentos que vão sendo adquiridos de modo teórico vão contextualizando a realidade das escolas, que eles vão vivenciar em algumas disciplinas pedagógicas, né, que tem esse cunho mais voltado para a formação do licenciado em letras, do professor, propriamente dito. E aí, quando eles chegam no quinto semestre, eles têm essa vivência. Aquilo que eles estudaram em linguística, em literatura, em língua inglesa, eles vão ter que utilizar na prática de estágio. Então, é sempre um semestre de observação da realidade escolar e outro semestre de intervenção, né, de regência nas turmas do ensino fundamental e do ensino médio. Uma coisa importante de ter o professor Cadu aqui é pensar assim, na importância da língua portuguesa, né, no mundo tão globalizado, ter conhecimento da sua língua e ainda ter um segundo idioma é fundamental, não é, Cadu? É, você sabe, né, Débora, que eu sou suspeito para falar assim, eu sou apaixonado pela língua portuguesa, acho que dá para perceber até quando eu falo naturalmente nisso, mas é porque todas as áreas do conhecimento têm uma relevância muito grande, mas hoje em dia, principalmente nesse mundo globalizado, tecnológico que nós vivemos, a comunicação é exigida e requerida a todos os momentos, né, e basicamente dominar a língua portuguesa, dominar a língua inglesa, é algo essencial para qualquer profissional. Então, acho que também é bacana falar para quem nos assiste que o curso de letras é um curso que recebe muitos egressos de outros cursos, que já têm uma primeira habilitação na área do direito, da administração, né, e que acabam retornando para a nossa universidade, se matriculam no curso de letras, porque eles sentem falta dessa bagagem de conhecimentos relacionadas à língua portuguesa, que é um diferencial realmente para qualquer profissional, né, que se tenha. Então, quem domina a língua portuguesa, quem sabe falar, escrever bem, vai com certeza conseguir uma excelente colocação profissional no mercado de trabalho também. E nesse sentido, o curso de letras pode contribuir muito. Então, para quem está ingressando na universidade pela primeira vez, como é o caso da maioria daqueles que nos assistem, mas para aqueles, inclusive, que já têm alguma formação, né, em outra área, como direito, administração, pedagogia, e que ainda têm esse interesse, né, pela área linguística, pela área literária. Falando da língua portuguesa, e falando do inglês, então, abre fronteiras, né, Cadu? Exatamente, a gente costuma dizer que o curso de letras, ele contribui na abertura desse universo de possibilidades, na abertura das portas de todo mundo, para os nossos acadêmicos também, né, a gente tem vivenciado aí o processo de internacionalização da Uniplac, então, o curso de letras também tem uma área. A própria pandemia, né, que abriu fronteiras para que você fizesse cursos em outros países, mas para isso, precisa ter o conhecimento da língua. Exatamente, e aquilo que eu mencionava, né, no início, Então, a partir do curso de letras, então, tendo o domínio da língua portuguesa e da língua inglesa, dos aspectos que constituem linguisticamente cada um desses idiomas, então, depois, eles podem ter oportunidade de aprender vários outros, né, alemão, italiano, francês, né, então, o mundo globalizado exige cada vez mais esse profissional, né, interculturamente situado, que domine outros idiomas, e a pandemia nos mostrou muito isso. Ela veio e nos trouxe isso, né, ela derrubou muros e disse, ó, agora vocês estão abertos. Exatamente. Cadu, muito bom ter você aqui, e eu quero que você deixe para os nossos jovens recados, mensagens dessas que eu não te perguntei, que você acha importante dizer a eles. Então, antes de mais nada, né, se tiverem, eventualmente, alguma dúvida, não deixem de nos encaminhar, né, que ao longo desse processo nós podemos responder diretamente a vocês. Também é importante destacar que um dos diferenciais do curso de letras é o corpo docente, né, então, o nosso colegiado é repleto de professores que são excelentes profissionais, com um domínio excepcional nas suas áreas de atuação, e isso, com certeza, tende a contribuir muito para a formação de vocês, e aí reforçar esse convite. Então, se você se interessa pelo universo da leitura, pela aprendizagem de outras línguas e outros idiomas, venha fazer um curso de letras na Uniplac, um curso com 50 anos de história, que já formou muitos profissionais de sucesso, e com certeza o próximo pode ser você. Então, nós esperamos você aqui, no próximo semestre, para ingressar no nosso curso de letras, um curso aí de cinco décadas da nossa Uniplac. São 50 anos do curso de letras, você pode também fazer parte dessa história, Então, a partir do dia 3 de novembro, matrículas abertas. Vem estudar letras aqui na Uniplac. Vem ser aluno do professor Cadu.